Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz Velho News aqui ao vivo, cara. Quem indicou essas notícias foi o Alan, o Popo Cake, o Douglas, o Marlon, o Ferreira M32 e o Ghost Punk, cara, o Samuel Elias, tá? E vamos dar uma olhada aqui então nas notícias de hoje, tá? Ó, o Ministério Público Federal afirmou para a Sexta Vara Civil Federal de São Paulo que não conseguiu chegar a um acordo com a Jovem Pan e pediu a retomada da ação que pede a cassação de concessões públicas do grupo de mídia por divulgação de notícias falsas e ataques à democracia em 2022. Vale lembrar que divulgação de notícias falsas e ataques à democracia não estão colocadas, não existe qualificação técnica para colocar isso. Essas acusações, elas não existem no Código Penal, tá? Mas eles vão tirar aí, vão caçar a Jovem Pan e eu torço para que caçem a Jovem Pan mesmo. Não porque eu não gosto dos caras, nem nada disso, mas única e exclusivamente para comprovar que a gente já está vivendo em uma ditadura, meus queridos, é. Você lembra quando o Bolsonaro tirou concessão da Globo? Você lembra quando o Bolsonaro tirou concessão de rádios que falavam mal dele? Ah, não, o Bolsonaro não tirou nenhuma, né? Você lembra quando o Bolsonaro desmonetizou canais no YouTube? É mesmo, o Bolsonaro não desmonetizou nenhum canal no YouTube, né? Você lembra quando o Bolsonaro era o fascista que controlava as mídias, que controlava tudo, que ia dar o golpe, que não sei o que lá, mas ele não fez nada disso, você lembra? Mas agora o pessoal está perdendo a concessão. Está perdendo a concessão, mas está perdendo com amor, está perdendo com carinho. Eu torço para que arrebentem a Jovem Pan, que isso é para demonstrar, para esfregar na cara de todos que nós vivemos uma ditadura. E o foda é que vai ter alguns veículos de televisão, de jornal e tudo mais, que vão ficar felizes com isso. Só que mal eles sabem que enquanto eles ainda puderem ser utilizados como massa de manobra, eles vão ser interessantes, eles vão ser utilizados. Mas depois que tudo estiver, depois que todo mundo lá em cima, depois que o Estado for dono de tudo, depois que o Estado domina tudo, já o judiciário, o legislativo, tudo, depois que tudo estiver ali em plena harmonia, por que eles vão dar dinheiro para a Rede Globo? Se eles não precisam mais dar dinheiro para a Rede Globo? Por que eles vão dar dinheiro para outros jornais ou para outras mídias, se eles não precisam? Se eles já estão mandando em tudo? Hã? É isso aí que vai acontecer, infelizmente, né? Nós temos aqui o central do Arabão, isso aí. Chegou a camiseta do Al-Shabaab, né? O cara ganhou uma camiseta, curta só. Não temos dinheiro para pagar os impostos, 622 reais. Puta que pariu. O cara ganhou uma camiseta de um time árabe lá e tal. Ganhou uma camiseta de presente. O time mandou a camiseta para ele. Está aqui um presente para você. Uma camiseta. Uma camiseta. Uma camiseta. Ele ganhou uma camiseta de presente. E só veio ali, ó. Mas quem vai pagar os impostos são os empresários, diz a Janja. Quem vai pagar esses impostos? E não é imposto, também é taxa. É digital tax. Vocês lembram quando o Haddad... Vocês lembram quando o Haddad falou que não era imposto? Era digital tax. Vocês lembram quando o Haddad falou? Digital. Digital tax. Lembra aqui, ó. Digital tax. Não é imposto. Não é imposto, pessoal. Não é imposto. Não é imposto. É digital. É digital tax. Ah, então... Então... Então rape não é estupro. Fui preso. Fui preso por quê? Cometi um rape. Cometi um rape? O que é o rape? É o rape. Mas... As palavras não tem mais sentido. As palavras, quando elas estão na mão do Estado, elas não têm sentido. Elas são utilizadas por um único propósito. Que é o quê? Estuprar você com mais impostos, né? Bolívia, Colômbia e Cuba. E Venezuela declaram apoio a Lula contra Israel. Só... Só país de DH alto. Só país de nível de desenvolvimento humano lá em cima. Só países não são narco-estados, né? Só país clean. Só nata, né? O RJ. O RJ, só nata. Só nata. Só país de gente que sabe falar múltiplos idiomas. Que tem aí um salário bom. A média salarial boa. Todos com moeda forte, diz o Diego. Todos esses países com moeda forte. Exatamente. Hashtag gratidão, né? E aí nós temos aqui... Bom, isso aqui eu não posso comentar. Mas vamos lá. Comparações com o nazismo. Olha o UOL. Olha o UOL. O UOL era based. O UOL era based. Lembra do chat da UOL? Lembra do chat da UOL? Eu entrava lá como Renatinha... Renatinha 92. Caraca. Não, era Renatinha 82. Comparações com o nazismo desvalorizam a memória do local. Tu diz historiador. Isso aqui aconteceu quando? Aconteceu na UOL do passado. A UOL de agora. Lula nos deu uma chance de enfrentar um dilema sobre o local. É, né? Porque os judeus eram nazistas. É por isso. Os judeus. Os judeus não queriam mais viver. E eles mesmos criaram os campos de concentração. E eles trabalhavam até a morte lá. E as mulheres eram estupradas. As crianças eram automaticamente mortas. Porque não podiam trabalhar em máquinas de costura pra costurar bola de futebol. Então, o que acontece? Agora... Tem que ver isso aí, hein? Tem que ver. O Lula botou a caixola pra pensar agora, né? Os judeus. Malditos judeus nazistas. Ai, 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 cara. Faria Lima elevador, cara. PIB do Brasil. Preços correntes. Em 2013, o PIB do Brasil era de 2,47 trilhões. Em 2023, 2,13 trilhões. Parabéns aos envolvidos. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa dar uma verificada também, cara. Porque eu não sei se tá corrigido já esse valor e tudo mais. Porque se a inflação sobe, se a base monetária sobe, sei lá, 10% ao ano, impresso 10% de dinheiro ao ano. O PIB não tinha que subir 10% ao ano também? Eu vou fazer essa pergunta lá pro Fernando Urich. Vou fazer essa pergunta lá pro Fernando Urich, porque eu sou membro do canal lá. Vou pedir na próxima live dele, vou ver se ele me responde. Estudo indica que a palavra mãe deve ser substituída por pessoa lactante para criar uma linguagem neutra. Cara, como é que eu vou escrever no meu site? Sabe aquele sitezinho que tu acessa na madruga? A Corey Chase. Como é que você vai pesquisar a Corey Chase presa na máquina de lavar? Não vai. E botar Mom Stuck não é a pessoa lactante. Nós vamos ter que, né? Milf Person, né? Aí fica complicado. Cara, isso aqui vai criar um problemão pros algoritmos aí, cara. Isso aqui vai criar um problemão pros algoritmos, cara. É uma das... Falando sério agora. Isso aqui é mais uma agenda dos socialistas aí pra destruir com a família, né, cara? Destruir com a família. Não pode mais chamar de pai e mãe, porque nem todo mundo tem pai e nem todo mundo tem mãe. E assim por diante, né? E aqui diz, né, cara... Xuxa divulga pedido para a cassação da Damares. Xuxa divulga pedido da cassação do mandato da Damares Alves, né? Damares Alves admite que denúncias sobre crianças eram conversa com o povo, né? E aqui tem... Damares e a União indenizam 5 milhões da população de Marajó e se retratam pelas informações falsas, né? O Ministério Público Federal cobra a indenização de Damares e a União por fake news, tá? Vale lembrar que a Damares, ela botou ali que algumas crianças ali na ilha de Marajó estavam sendo vendidas, né? Para fazer early access sexual, né? Um acesso antecipado aí à sexualidade delas, né? E a Xuxa e diversos artistas e diversas pessoas começaram a cair em cima, né? Começaram a cair em cima da Damares, né? Falando que ela estava mentindo, que ela era uma nazista, que ela era uma bolsonarista, que não sei o quê. E agora, tudo aquilo que ela falava veio à tona e era tudo verdade, né? E teve alguns youtuberzinhos aí, né? Teve o anão lá que fez um vídeo falando mal da Damares e apagou o vídeo. A Xuxa, será que vai se retratar agora sobre isso? Será que vai? Será que não vai? Óbvio que não vai, né, cara? Porque às vezes a Xuxa... Às vezes a gente tem um amor estranho amor, né? Com a Xuxa, né? Daniel Alves é condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por penetração não solicitada, né? Daniel Alves, aquele jogador de futebol lá e tal, foi condenado a 4 anos e 6 meses, né? Só que o grande problema é que esses 4 anos e 6 meses não são cumpridos aqui no Brasil, né? Porque, olha só, ele tá lá na Europa e lá na Europa 4 anos e 16 meses são 4 anos e 16 meses, tá? São 4 anos e 16 meses. No Brasil, 4 anos e 16 meses tem que dar uma verificada, né? Porque se o cara é branco, já cai pela metade. Se o cara é réu primário, já cai pela metade de novo. Se o cara tem bom comportamento, já cai pela metade de novo. No Brasil, no Brasil, eu juro pra vocês, eu juro pra vocês, no Brasil essa pena de até 4 anos no Brasil converte em cesta básica. O cara pegou 4 anos e 6, tá? Se fosse no Brasil, maluco saia pra balada, fazia uma, eu chamo de, Drilada não consensual, que é, né? Drilada é, drill é perfurar, tá ligado? Dá uma perfurada que não foi solicitada, sacou? E sai, depois paga 6 cesta básica, irmão. Brasil, meu Brasil, brasileiro. É, no Brasil é assim, cara. No Brasil, tu faz uns esquemas ali de corrupção, você pega 400 anos de cadeia, você sai de torno do salário eletrônico, cara. Não tem governador do Rio de Janeiro ali? Não tem governador do Rio de Janeiro? 400 anos de cadeia. Aí os caras fizeram a regra lá, o cara é branco, caiu já pra 200. O cara é réu primário, caiu pra 100. O cara é governador, caiu mais 50. O cara não sei o que, se comportou bem na cadeia, o cara não sei o que. Cara, o cara ficou 6 meses preso, saiu de tornozoleira eletrônica e sabe o que é o problema? Sabe qual é que é o pior problema? O cara tá... O cara tá concorrendo de novo, irmão. O cara saiu de 400... Cara, o cara saiu de 400 anos de cadeia. O cara pegou 400 anos de cadeia. Ficou 6 meses e já tá lá fazendo campanha. Fazendo campanha política. E, cara, eu juro pra vocês, dá vontade de trocar meu título de eleitor pra ir pro Rio de Janeiro só pra votar nesse cara, velho. Porque um cara que consegue ser condenado em primeira, segunda, terceira instância a 400 anos de cadeia puxa 6 meses de cadeia e sai com tornozoleira eletrônica. E, cara, esse cara vai ganhar em primeiro turno, irmão. Não precisa... Em quem vocês votarem nem importa, cara. Em quem vocês votarem nem importa. Esse é o suco do Brasil, cara. Onde a corrupção, onde ser um baita de um filho da puta compensa, né? Deixa o like, deixa o comentário que é extremamente importante. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e... Tchau, tchau.